Um conto taiwanês de duas cidades. Querendo novidades, Josefine, uma engenheira de São Francisco, vai para Taipei, em Taiwan. Lá, ela conhece Nian Nian, uma jovem inquieta que quer conhecer o mundo, mas o pai não a deixa. Um dia, Josefine acorda na casa de Nian Nian, e Nian Nian embarca para as terras do Tio San. Como elas vão agir a tantos choques culturais? O elenco conta com os atores Deni Han, como Hian, Fen Wan, como Nian Nian Mãe, Pei de Tian Sun, como Josefine, Cha Ha Lan, como Nian Nian Pai, e Tami Chen, como Nian Nian. São 20 episódios, e sua data de lançamento é 1º de setembro de 2018, com duração de 60 minutos, e a série é original da Netflix.